Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa primeira aula em termos de incentivo ao Enem 2021, tá? Essa aula vai ficar gravada, perfeito? E o objetivo é muito mais compartilhar com vocês toda a estrutura desse projeto, perfeito? E é muito mais direcionado aos meus estudantes da Escola Estadual Rosalvo Ribeiro e Graciliano Ramos, tá certo? Bom, o horário é impróprio, reconheço. Fundamentalmente lá no projeto, a intenção é que a gente faça essas aulas pela manhã, tá? Mas eu quero, eu quis iniciar essa primeira aula à noite, com intuito muito mais de gravar, né? Deixar gravar essa aula, certo? E, posteriormente, a gente vai ter uma segunda aula e aí sim a gente pode fazer aos sábados, né? Um sábado pela manhã, efeito? Pois bem, então, em termos de apresentação do projeto, deixa eu compartilhar a tela com vocês, eu convidei alguns professores para compartilhar o, né, o seu conhecimento, né, com esses estudantes direcionado, fundamentalmente, repito, ao Enem 2021, tá? Então, eu vou, eu vou nessa, nessa, nessa jornada, eu vou me concentrar muito mais em Sociologia, tá certo? Convidei o professor Marcones, é, é, para lecionar Filosofia, tem o professor João Muniz, ele vai ficar com a disciplina de Geografia, a professora Silvana Neide, ela vai ministrar a aula da redação, são duas aulas, né, cada um desses professores, o professor Valber, aleluia, vai ministrar Biologia e o professor Adriano vai ministrar apenas uma aula, perfeito, de Matemática Básica. Em termos de história, vai ser a professora Darlene e, por fim, o professor Maurício, que vai ministrar a Matemática, agora a Matemática mais aplicada. Bom, em termos de calendário, né, a primeira, a primeira rodada, vamos dizer assim, de aulas, vai ser na, não necessariamente nessa sequência, tá? Dezessete hoje, né, Sociologia, a gente vai verificar, né, toda, toda a narrativa que envolve a escola de Frankfurt e também, é, Jürgen Habermas, tá? No dia 24 do 7, às 10 da manhã, o professor Marcones vai ministrar uma aula sobre filosofia moderna, perfeito? Dia 14 de agosto, também às 10 horas, aulas, é, aulas de Geografia, dia 21 de agosto, vai ter a primeira aula de redação, no dia 9 de agosto, aula de Biologia e também naquele dia 9, é Matemática Básica, né, a primeira aula de Matemática. no dia 24 do 7, é, teremos História, tá? Às 8 da manhã. E, por fim, nessa, fechando essa primeira rodada, o professor Maurício vai ministrar a aula de Matemática no dia 7 de agosto. A segunda, a segunda rodada de aulas vai iniciar com Sociologia, no dia 13 de novembro, Filosofia, 23 de agosto, Geografia, 19 de setembro, Redação, eu coloquei aqui dia 6, mas é dia 7, né, do 11, ou dia 6 do 11, na verdade, Biologia, 12 de setembro, Matemática, dia 20 de setembro, e fechando História, dia 13 de novembro, né, a véspera lá da, da, da prova do Enem, da primeira prova, perfeito? Então, essas aulas vão ser ministradas por esses professores, né, vai estar sempre pelo canal Compendio de Filosofia, esse canal que eu fiz só para, para facilitar a minha vida em termos de, de aula, certo? E serão sempre convidados, dois estudantes, para acompanhar essas aulas aqui no estúdio, tá, do, do canal, perfeito? Bom, então, no que tange a a escola de Frankfurt, né, e o Jürgen Habermas, e um outro pensador que eu vou trabalhar com vocês aqui no aulão também, né, no intensivão, que é o Michel Foucault, são, são pensadores fundamentais, tanto para as questões sobre sociologia e filosofia, quanto para, é, te auxiliar lá na tua dissertação, né, na tua redação. Então, perceba, a redação, a professora Silva te dá toda, né, todo o mecanismo que envolve a redação, certo? Tudo aquilo que é preciso para, é, é, estruturar uma boa dissertação, mas não adianta você saber tudo isso sem, é, sem a, a possibilidade de, é, é, ter um conteúdo. Não adianta você saber escrever se não tem o que falar. Então, professor, como é que eu, é, em termos de redação, o que é que eu preciso fazer para estar preparado, é, para aquele dia, para a dissertação. Então, aqui eu quero deixar bem claro para vocês que as ciências humanas são fundamentais. É preciso que você tenha uma boa, uma boa segurança, no, é, em termos de história do Brasil, né, história geral, né, tem uma boa noção, sobretudo o aspecto moderno, tá, contemporâneo, perfeito? É, você pode também, é, como é que se diz? É, verificar tudo aquilo que envolve sociologia, perfeito? Então, em termos de sociologia, você vai, é, se concentrar nos grandes, é, é, pensadores, os clássicos mesmo, né, Karl Marx, você pode pegar, ah, os economistas também, né, Adam Smith, é, David Ricardo, Ricardo, perfeito? É, tem uma noção boa sobre esse aspecto econômico, ah, Michel Foucault, né, teoria crítica de, de, da escola de Frankfurt, enfim, é, Jürgen Habermas, então, toda essa, essa, se você tiver um, 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 um domínio, é, dentro dessa, 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 dessa gama de pensadores que eu passei para vocês, é, qualquer tema da redação, mas eu, 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 me atrevo a dizer que seja qual, o, é, qual tema que seja lá colocado para vocês, vocês vão ter a capacidade de fazer referência a esses pensadores, né, a essas escolas, a essa, a esse conteúdo que você tem de bagagem, né, de ciências humanas. Então, ciências humanas é fundamental para aquele que quer fazer uma boa redação, certo? Então, dica para a redação, né, pega as aulas de sociologia, né, procura entender os clássicos da sociologia, da filosofia, repito, é, é, vocês podem, é, se concentrar nos filósofos contemporâneos, tá certo? A partir de Nietzsche, tá, então, você vai pegar lá o exigencialismo lá, de Jean-Paul Sartre, vai pegar, é, a hermenêutica de Heidegger, então, presta muita atenção nisso aí, nessas aulas de, de humanas, por quê? Porque elas vão servir de arcabouço argumentativo para a tua, a tua redação, tá certo? Então, não adianta, a professora Silva tem muita competência, eu conheço a Silva há muito tempo, certo? A professora Silva Neide, mas, não adianta você saber, né, tudo aquilo que envolve o mecanismo, né, toda a estrutura de, de, de uma redação que envolve uma dissertação, uma boa dissertação, se você não tem, é, conteúdo para escrever. Então, digamos lá, digamos que fale um, um tema, fale sobre, é, homossexualidade, perfeito? Então, aí você já pode fazer uma, 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 uma inserção, né, uma, se referir ao pensamento Foucaultiano, né, pode pegar a ideia de, de, é, de Havermans, né, sobre, é, o agir comunicativo, né, então, é, tendo um domínio sobre isso, vocês podem emitir a sua opinião, e essa opinião ser respaldada pelo argumento desses caras, tá certo? Então, é, repito, se você quiser fazer uma boa redação, né, é, 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 uma nota muito bacana em redação, é, se concentra também, além das aulas de, de redação, se concentra também, é, nas aulas de humanas, perfeito? Porque ali você vai ter um arcabouço teórico para construir seus argumentos. Bom, então, na aula de hoje a gente vai, né, sociologia, a gente vai verificar a, a, o pensamento da escola de Frankfurt, né, que é dividido em dois momentos, primeiro e segunda geração, tá, ah, esses caras, eles vão fazer uma crítica à sociedade moderna, tá, ah, e aqui, vocês vão perceber por que, eles, tem um movimento pendular em relação, tanto a filosofia, quanto a sociologia, né, é uma, uma escola, vamos dizer assim, interdisciplinar, que envolve muitos, muitas áreas de conhecimento, perfeito? então, na, na nossa aula a gente vai verificar o contexto em que essa escola surgiu, depois vamos tentar delinear as características dessa, dessa escola, abordar a estrutura da primeira geração argumentativa, certo? e a segunda geração a gente vai delinear o pensamento de Habermans, né, a razão monológica e razão comunicativa. Bom, nessa, nesse, deixa eu ver aqui, o contexto da escola de Frankfurt, é, né, ela foi fundada na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, por Félix Weill, fundada em 1923, portanto, o contexto ali é um, um contexto, é, entre guerras, né, Primeira Guerra Mundial, 1914, Segunda Guerra Mundial, né, vai se iniciar ali, primeiro de setembro, né, de 39, então, ela vai ficar naquele contexto alemão, né, já tem, como a grande maioria dos membros são judeus, é, já vai ter aquele clima desconcertante, né, desconfortável, e aí a gente vai, é, perceber que a narrativa desses, desses primeiros pensadores da escola de Frankfurt, vai ser calcada no marxismo, tá, e, vamos dizer assim, a necessidade de delinear essa escola, de modo que as várias disciplinas que acompanham, tem um ponto comum, né, um princípio comum, perfeito? Então, Max Hockenheim e Frederick Pollock são os fundadores, tá certo? Junto com Felix Weill, né, em 1923, né, durante a Segunda Guerra Mundial, eles vão ter que migrar para os Estados Unidos, fugir da perseguição aos judeus, certo? E, ah, só vão retornar em 1950, que é quando é cunhado, é, o termo, é, escola de Frankfurt, né, ela vai ser chamada de escola, né, até então, era teoria crítica, tá certo? A gente vai ver o porquê no slide seguinte. Então, os autores, é, colaboradores, né, Theodor Adorno, Max Hockenheim, Herbert Marcuse, né, e Walter Benjamin, são os quatro, é, da primeira geração, os mais famosos, certo? É, Eric Fromm, ele é psicólogo social, e ele vai, é, inserir a psicologia freudiana nesse contexto, tá certo? Na Segunda Geração, aparece a figura, né, com o grande nome, Jürgen Habermas, que ainda está vivo, né, tem 92 anos, e ainda vive lá na Alemanha, perfeito? Bom, e aqui mudou? Agora sim. Então, o que é isso, professor? Teoria crítica, certo? Então, a teoria crítica, parece que a internet tem uma queda aqui, a teoria crítica, ela é um, vai ser uma corrente filosófica, vai ser uma, uma análise, né, o termo crítica remete à ideia de análise, perfeito? E essa teoria crítica, né, apesar da escola de Frankfurt, né, ser fundada lá em 1923, ela vai ganhar esse teor crítico, nessa crítica ao capitalismo, né, o capitalismo moderno, é com esse trabalho de Hockenheim, certo? De 1937, teoria tradicional e teoria crítica. Então, ele vai fazer essa distinção entre o que é a razão, né, essa racionalidade ou essa teoria tradicional que só simplesmente procura fazer uma leitura é do mundo, tá certo? Mas, também, é, além de analisar o mundo, né, a realidade, o real, deve-se também estabelecer, é, uma, uma, uma prática, tá certo? Então, é, o nome do, desse artigo, né, teoria tradicional e teoria crítica, procura justamente fazer essa, essa, essa distinção entre a teoria, né, pura especulação e a teoria é, vamos dizer assim, reacionária, né, aquela que intervém na realidade, né, eu não vou só criticar, descrever a realidade, eu vou descrever e intervir na realidade, perfeito? Então, esse é o primeiro pensamento que deve ficar estabelecido na, naquilo que concerne o entendimento de teoria crítica, né, é uma, é uma descrição da realidade, né, e com o intuito de intervir nessa realidade, certo? Então, com esse, com essa, com esse, esse artigo, Hockenheim, ele vai, né, quando ele entra no hall, né, das personalidades da, né, do Instituto de Pesquisa Social, que é fundado em 1923, é, é fundado, ele publica esse artigo na revista de pesquisa social, certo? Que é fundado em 1932 e subsiste até 1942, tá? Então, essa, essa, esse artigo aqui inaugura fundamentalmente no Instituto de Pesquisa Social, aquilo que veio, ficou conhecido posteriormente como teoria crítica, perfeito? Bom, essa teoria crítica rejeita a civilização moderna que subsiste por uma, é, uma vida diminuída, tá? Então, é uma, coloco o homem, né, nesse contexto, o homem é colocado como, é, uma coisa entre as coisas, né, a coisificação, é a questão da coisificação do homem, né, percebida lá em Karl Marx, tá certo? Então, rejeita o cientificismo marxista, certo? O que, o que isso quer dizer? É justamente essa ideia da teoria tradicional, eu vou, eu vou descrever a realidade, né, e simplesmente nessa descrição, eu vou, é, me contentar com a descrição, tá? Eles não, não vão por esse viés, eles preferem, né, a ideia é descrever a realidade e fazer uma intervenção, tá certo? Em geral, inaceitável qualquer cientificismo, tá? Especialmente no tocante do, ao domínio do, é, o domínio humano. Veja, é, é, a ideia aqui estabelecida é de que, é, se tem uma, uma, né, aquele projeto iluminista, certo? Que se dizia, né, trazia pelo menos como, como bandeira, que a razão iria, é, promover a liberdade do homem, tá certo? Bom, só que a gente viu no decorrer do século XIX, que não foi bem isso que aconteceu. Com a ascensão do capitalismo, né, com o estabelecimento do capital, esse, essa razão, essa racionalidade, é, se configura, é, como uma, uma subjulgação do homem, né, ela é desenvolvida, com o intuito de subjulgar o homem, tá certo? Então, eles vão criticar, justamente, esse ponto, né, da cientificidade, né, que tem como objetivo, colocar o ser humano, como sempre, uma simples, vamos dizer assim, uma simples peça, nessa engrenagem que é o capitalismo, perfeito? Bom, escola de Frankfurt, né, denominada em 1950, certo? Tem um diagnóstico do tempo presente, certo? Procura de fazer essa descrição, né, do que é o capitalismo, naquele período, certo? A gente viu, ela tem um viés interdisciplinar, tá? A gente vai encontrar aí, ciência política, cientistas políticos, psicólogos, economistas, membros do direito, enfim, tem uma gama de, de área de conhecimento, representantes. Possibilidade de emancipação, esse é o grande objetivo, tá? Teorias normativas, e teorias descritivas, tá? Então, ela vai procurar, repito, estabelecer o entendimento de que vamos procurar descrever a realidade, tá? E, ao descrever a realidade, vamos, estabelecer o entendimento do que é essa realidade para transformá-la, né? Vamos tornar, vamos ver se a gente consegue transformar a sociedade mais justa, né? Estabelecer uma sociedade mais justa. Bom, então, essa, a primeira geração, tem como grandes nomes, Adorno, né? Teodoro Adorno e Max Hockenheim, perfeito? Esse livrinho aqui, não sei se estão conseguindo ver bem, tá? É um livro chamado Dialética do Esclarecimento, tá? Esclarecimento remete lá aquela, aquela fase da história chamada Iluminismo, perfeito? Então, esse Iluminismo, prometia para a humanidade que iria amecipá-la, tá? Então, eu vou estabelecer uma liberdade do ser humano, né? O ser humano vai ser mais livre, né? Emancipado, mas, de tal forma que o que a gente viu na prática foi, quanto mais se desenvolve a racionalidade, né? Uma racionalidade, coloca aspas aí, o homem é mais, cada vez mais, subjugado, tá? Então, você percebe aí, né? De antemão, que o que está em jogo aqui é uma grande questão. Como é possível, como é possível, o homem ser tão inteligente, certo? e tão incompetente, né? Você vê que o homem é capaz de fazer coisas extraordinárias, né? Tem um, uma produção, uma criatividade, né? Estratosférica, mas, mesmo assim, ele não tem a competência de promover uma vida de qualidade para todos os membros, certo? Então, é aí, é essa grande pergunta que a escola de Frankfurt vai procurar, né? Se propõe a responder, perfeito? Então, em termos de características, como é que você identifica a escola de Frankfurt? Ela vai ter uma base, né? Marxista, muito marxista, o marxismo clássico, e também é o pensamento de Freud, né? A psicologia freudiana, tá? Em termos de Marx, é a economia política e a exploração da força do trabalho, né? Ele vai verificar como é que se dá essa relação econômica, tá? E, dentro dessa relação econômica, ele vai perceber como se estabelece essa exploração da força de trabalho em função da reprodução do capital. perfeito? Então, aqui, se estabelece a necessidade de ter um conhecimento prévio, para quem é o meu aluno do Rosalvo, já tem um certo grau de conhecimento, de que a gente já trabalhou Karl Marx. Então, né, em termos, no sentido amplo, do pensamento marxista, a gente já tem uma, pelo menos, um contato com a teoria marxista. Em Freud, também, né, tanto os meus alunos do Rosalvo, quanto do Graciliano Ramos, nós discutimos a psicologia freudiana, tá? A psicanálise, certo? Talvez eu não tenha comentado com mais ênfase esse livro aqui, ó, O Mal Estado na Civilização. Esse livro aqui, Freud vai estabelecer que no indivíduo humano existe duas instâncias, certo? Que ele vai denominar de Eros e Thanatos, certo? O Eros é a inclinação que nós temos natural, né, inconsciente, de fazer o que é bom, né, a benevolência. E o Thanatos, que é o deus da morte, né, nos gregos, para os gregos, mitologia grega, Thanatos seria a inclinação que o homem tem para fazer, para a autodestruição, certo? Então, a gente, internamente, né, no campo do inconsciente, nós temos duas instâncias, né, Eros e Thanatos, perfeito? Então, como é que a gente vai, a gente lidar com essa situação, perfeito? Então, o recorte, né, psicológico da escola de Frankfurt vai procurar identificar ou descrever, certo? E como superar justamente esse aspecto da natureza humana, tá? Então, eles admitem, de certo modo, uma natureza humana. Bom, interdisciplinar é outra característica da escola de Frankfurt, né, envolve várias áreas de conhecimento, como eu falei a princípio, economia, ciências políticas, direito, filosofia, psicologia e crítica da cultura, né, em termos de arte. A gente vai ver mais à frente sobre, quando a gente for discutir a escola de Frankfurt. E vai fazer uma crítica ao positivismo, que é exatamente, vamos dizer assim, o exacerbar da racionalidade, né, aquele, aquela crença, lembra, lembrando, né, quando a gente trabalhou, né, para os meninos do Rosalvo, é, o Guiste Contê, né, a ciência trouxe a promessa de que iria resolver todos os problemas da humanidade, perfeito? Não foi o que a gente percebeu. Quando a gente olha para o século XIX e início do século XX, a gente percebe que quanto mais a razão se desenvolve, né, o capital, a riqueza é mais produzida e, por outro lado, a grande maioria dos homens são subjugados, são jogados na miséria, né, então tem uma, tem uma, alguma coisa que está destoando aí, né, nessa racionalidade, perfeito? Então, essa crítica ao positivismo vai ser muito patente aí nessa, nessa abordagem, né, da teoria crítica. Bom, aqui eu preciso, é fazer uma, uma distinção, né, ou pelo menos delinear dois conceitos, né, que são sociedade de massa e razão instrumental. Pessoal, eu vou tentar ser o mais objetivo possível devido ao fato de que essa aula é direcionada ao, a uma preparação para o Enem, tá certo? Eu vou tentar o máximo, né, em filosofia e sociologia é muito difícil isso, mas eu vou tentar nas minhas, nas minhas limitações. Então, o que é sociedade de massa? Sociedade de massa é a grande maioria da população, né, é, vamos dizer assim, que, que, são, ah, ah, carentes, né, tem uma carência de conhecimento, de racionalidade, né, eu costumo de fazer a comparação com os zumbis, perfeito? então, para quem assiste The Walking Dead, tem lá aquela, aquela horda de zumbis, né, não sabe bem o que está acontecendo ali, simplesmente, age por instinto, né, tem alguma coisa que está direcionando para, né, a natureza deles. Mesma coisa, essa é a sociedade de massa, tá, são pessoas que vivem de determinada maneira e não entendem por que vivem daquela maneira, certo? e essa razão instrumental é justamente a racionalidade em função do, da finalidade. Professor, me explica melhor. Então, imagina o seguinte, você, é, trabalha oito horas por semana, ou melhor, oito horas por dia, né, seis dias por semana, certo? Chega na sexta-feira, você fala sextou, né, tem gente que ainda trabalha o sábado, mas vamos partir do pressuposto de que são cinco dias, tá certo? Então, sextou. Esse sextou, esse sextou, é justamente a, aquele momento em que você, é, quer se, acha que se liberta, né, acha que se liberta, né, do capitalismo, né, da, vamos dizer, da escravidão, tá certo? E aí, vai, é, direcionar sua atenção para o lazer, né, saiu do trabalho, vai fazer, vai, por happy hour, né, tomar cerveja com os amigos, certo? Sábado, descansa um pouco, ou vai a uma praia, ou no domingo, certo? Pensando que, na segunda-feira, o processo, né, o processo se repete, perfeito? Ora, essa pessoa que, que aceita, né, essa condição, né, sem entender, sem ter uma perspectiva de vida, né, sem consumir, né, a gente vai ver isso na, mais à frente, na, na crítica da, da indústria cultural, consumir, é, é, sem, sem perceber que aqui, ele está sendo induzido a consumir, perfeito? É justamente aqueles membros, da sociedade, né, de massa. A razão instrumental, é justamente quando você tem a finalidade, né, você faz tudo isso, com a finalidade de chegar ao fim de semana, você trabalha a semana todinha, para ter um dinheiro, para chegar no final de semana, você ir para o happy hour, para a praia, sabe? Então, a razão instrumental, é aquele conhecimento, a racionalidade, é, é, direcionada, a utilizar o indivíduo humano, para, é, como instrumento, para reprodução do capital, tá certo? Então, perceba, aquela racionalidade, né, é, né, aquele desenvolvimento da racionalidade, né, que, que, racionalidade, racionalidade essa que iria libertar o indivíduo humano, certo? É, iria promover, é, essa liberdade do indivíduo, né, essa emancipação do indivíduo, em função daquilo que o homem, é, né, preconiza, né, gostaria de alcançar, né, prometido pela, o iluminismo, não, se estabeleceu como tal, ao invés disso, quanto mais se desenvolve a racionalidade, quanto mais se desenvolve o conhecimento, esse conhecimento é desenvolvido, ele está sobre o viés, é, da economia, da política, né, ou, no final das contas, do capital. A razão fica a serviço do capital, perfeito? Eu vou desenvolver a racionalidade, o conhecimento, para que eu transforme a natureza, ou tudo que existe, em função da reprodução do capital, né, do estabelecer a riqueza, tá certo? Então, é essa, é essa ideia de racionalidade, né, negativa, que a escola de Frankfurt, é, vai delinear. Então, uma razão controladora, que a partir da idade moderna, está sempre em busca da dominação, tanto da natureza, quanto do próprio ser humano, certo? Então, eu, sabe, eu trabalho a semana toda, certo? É, não percebo que eu estou na fábrica, ou na loja, onde quer que seja, eu sou apenas uma peça, na engrenagem do capital, certo? E no final de semana, eu fico contente, né, veja, veja como é bem sutil a relação entre razão instrumental e sociedade de massa, né, eu fico contente com aquele momento de lazer, né, eu tenho meu dinheirinho, né, me, fica acomodado, certo? Então, essa é a crítica que eles fazem. Por quê? Porque, algumas pessoas, né, para o bem ou para o mal, ainda tem esse, esse, esse emprego, né, essa sobrevida, mas a grande maioria não tem, né, uma boa parte da sociedade mundial, estou me referindo ao mundial, não tem, certo? E aí entra a grande crítica desses caras, né, a razão instrumental deve ser superada, certo? Então, essa razão instrumental, instrumental, ela vai procurar, né, estabelece uma reificação do homem, transforma o homem em uma coisa, o trabalhador na empresa, na indústria, onde quer que seja, ele é nada mais que uma engrenagem, uma peça, certo? Que pode ser trocado a qualquer momento, né, é a questão da demissão ali. Então, a dor nos diz o seguinte, a razão instrumental exerce domínio sobre, sobre as coisas, né, seres humanos são tratados como objeto, perfeito? Atualmente, a categoria reificação volta à cena, né, na modernidade. romances, interagimos com os outros seres humanos, tratando-os como se fossem objetos, tá? É aquela questão do, é, do ciúme, né, do, a pessoa é minha, tá? Investigações sociológicas, tá? Eu também, eu utilizo as pessoas, no meu estudo social, eu vejo as pessoas como números, né, morreu 500 mil pessoas de Covid, certo? não dou nome a essas pessoas, tá? Eu tento camuflar, essas, são só pontos, né, números, num gráfico, tá certo? Investigações sociológicas. Filosofia ética e moral, tá? Também está impregnado de reificação, indivíduos são instrumentalizados, como na venda de órgãos. Pesquisas neurológicas, explicação da, da ação humana em termos biologistas, tá certo? Então, o sujeito, é, tem determinado comportamento, porque determinada parte do cérebro deve, deve funcionar assim. Então, essa é a descrição da racionalidade instrumental, tá? Procura sempre, é, mecanizar, né, as ações humanas, né, ou, a totalidade das coisas. Na reificação, portanto, os sujeitos, assumem, permanentemente, o papel de parceiro de troca, observadores, observadores desconectados, tá? Então, a dor não vai trazer esse conceito de mimese, né, uma pessoa não se torna uma pessoa, até que ela imite outra pessoa, tá? Ou seja, é, eu observo o comportamento, esse comportamento, eu procuro me identificar com esse, com esse outro. Perceba que, quando eu, eu, eu procuro extrair a minha identidade em função da outra, eu estou me, é, reproduzindo, né, uma coisa reproduzida, tá? Então, eu deixo de ser o que eu sou, o que eu deveria ser, para ser aquilo que as pessoas gostariam que eu fosse, tá? Então, isso é um, é, a imitação do outro, é uma coisificação, uma reificação do, do indivíduo, tá certo? Nosso conhecimento depende do reconhecimento emocional, ou aceitação efetiva, de diversas perspectivas, né, eu vou depender muito do que as outras pessoas são, tá certo? Do que as outras pessoas gostariam. Bom, então, perceba que, como é a estrutura, dessa, dessa, dessa teoria crítica, é sempre, uma, uma abordagem, procurando entender, como, né, essa razão instrumental, trata o indivíduo humano, certo? é, por que, deixa eu ver aqui, por que, é, aquela racionalidade, né, aquela liberdade prometida pelo, pela, o iluminismo, não foi alcançada, tá, então eles vão investigar justamente isso, certo? Mas lembrando aquela, sempre aquela dicotomia, tá, eu não vou só descrever, eu quero descrever e intervir, né, nessa, nessa realidade, tá certo? então veja, a consequência, uma das consequências desse, dessa abordagem, da teoria crítica, é aquilo que, é, Hockenheim, e Adorno, vão chamar de indústria cultural, certo? A indústria cultural, é um termo difundido, por Adorno, e Hockenheim, para designar, a indústria da diversão, de massa, certo? Veiculada por televisão, cinema, rádio, revistas, jornais, música, propaganda, etc. Por meio da indústria cultural, e da diversão, se obteria a homogeneização, dos comportamentos, e a massificação das pessoas. Falando de outro modo, através da, da, da arte, né, da reprodução da arte, eu vou fazer com que as pessoas sejam, é, classificadas, classificadas, certo? Classificadas, e detalhe, tenha um gostinho, daquilo que, é, a elite, desfrutam lá no topo, tá certo? Então, vamos, vamos dar um exemplo aqui, né, logo em seguida. Então, veja, indústria cultural, é um termo difundido, por Adorno e Hockenheim, para designar, a indústria da diversão, de massa, veiculada por televisão, cinema, rádio, jornais, certo? Então, veja, eu vou, eu vou tentar levar para a massa, né, para aqueles zumbis, é, um pouco, né, um gostinho, daquilo que a elite tem acesso lá em cima, tá? Hoje, hoje, todo mundo tem um, tem acesso à música, tem acesso à obra de arte, né, literatura, cinema, cinema, enfim, tem toda uma gama de cultura disponibilizada, seja, direto ou indiretamente, certo? Mas, nessa época aí, não era bem assim, ela era muito mais restrita, e, essa indústria cultural, ela vai promover uma, coloca aspas aí, uma democracia da arte, tá certo? Ela vai camuflar, certo? essa problemática. Deixa eu só ver aqui uma... Joia, Joia, M. Bom, então, essa democratização e banalização da obra de arte, a gente percebe de que forma, certo? Então, aqui, eu convido vocês a pensarem, será que existe realmente uma democratização, da arte? Será que a gente compartilha, todo mundo tem acesso à obra de arte? Certo? Será que isso que a gente tem acesso é realmente uma obra de arte? Então, vamos tentar compreender isso aí. Certo? Então, veja, na arte, ela mesma, quando o autor não deixa, banalizar, se banalizar na produção artística, certo? A gente dá ênfase ao expressivo, né? Eu vou me expressar naquela obra, tá? Quando ela cai na banalização, existe uma reprodução, certo? Ela se torna reprodutiva, né? Vou reproduzir e repetitivo, né? Aqui, o repetitivo é como se fosse, de certo modo, o artesanato, né? Eu vou produzir a obra de arte para vender, em larga escala, certo? Então, perceba a grande problemática. Na obra de arte, ela mesma, quando ela tem uma, ela está pura, imaculada, né? Você percebe ali a criação, né? Dá ênfase à criação. Mas, quando ela é banalizada, né? Se torna um evento para consumo, né? O show, né? Eu faço a música pela música, mas, quando eu reúno um grupo de música e vou exibir publicamente, né? Por dinheiro, né? Eu estou estabelecendo ali, não uma, uma, uma democratização, mas estou ali banalizando a arte, estou promovendo um evento, né? Com o objetivo de consumo, eu coloquei, ofereci a arte como consumo qualquer, né? Certo? Então, perceba, democratizar, né? Seria a ideia de ter acesso à obra de arte. Mas, quando você pega a obra e oferece, né? Em função de dinheiro, né? O acesso é sempre o objetivo, não de oferecer a obra de arte, mas de, né? De recolher dinheiro, aí você encontra o problema, certo? Então, a experiência do novo, né? Quando você tem contato com a obra de arte, na banalização, ela se torna moda, certo? Então, todo mundo vai procurar copiar, vai procurar se delinear em função daquela, daquela obra de arte. Vamos pegar o exemplo aí, daquela, aquela música que estava, até por certo tempo, aquela do, do carpinteiro, que todo mundo estava fazendo o videozinho. Perfeito? Então, você pega lá, a dança e a música, né? Então, quando o sujeito fez a música, certo? Ele, necessariamente, né? dentro dessa razão instrumental, ele fez a música em função de quê? Não, eu quero vender a música. Eu quero vender a música, certo? E ainda, a dança apareceu, né? foi, virou, virou meme, virou, foi sucesso, certo? E aí, ela virou o quê? Moda. Todo mundo começou a fazer também, né? Veja que foi reproduzido, né? Repetitivo, é um evento para consumo, certo? Aqueles, o videoclipe, e virou moda, certo? No final das contas, ela pode ganhar ali o contorno de artesanato, tá? Então, a obra de arte, ela, ela, ela perde muito, nessa, nessa razão instrumental, tá? Então, a cultura na sociedade, certo? Ela pode, você vai percebê-la em três aspectos, a cultura erudita, é a cultura da elite, certo? Então, vamos, vamos pegar, vamos ser taxativa aqui, vamos ser bem, bastante contundente. Se eu for para a sala de aula, com uma obra, uma obra de, vamos dizer assim, é, de Nietzsche, né? assim falou, Zaratustra, aí eu vou com a obra na íntegra, certo? E ofereço para vocês, é, né, ler, né, fazer uma leitura compartilhada, e delinear ali, começar a fazer apontamentos, né, estudar a obra na íntegra, aí vocês vão, né, eu vou, ou do aluno, ou até mesmo da própria escola, né, professor, os alunos não tem essa capacidade de pegar a obra de Nietzsche e ler, certo? Bom, aí, o que é que acontece? Eu vou ter que pegar um recurso, pegar um, alguma, eu quero apresentar a obra para vocês, mas vou ter que usar de modo indireto, vou ter que pegar uma linguagem mais simples, né, ou seja, Zaratustra para iniciantes, por exemplo, aí vocês vão ler uma, né, uma coisa bem rasa de Nietzsche, né, e aí, você não vai ter essa cultura erudita, né, por quê? Porque os meninos lá da, do Santa Úrsula, do Coque, né, Madalena Sofia, ele pega os textos na íntegra, né, pega Machado de Assis na íntegra, enfim, pega os textos na íntegra, né, a, a, a indústria cultural, né, a elite, o modo como é organizado o capital, faz com que essa arte, ela seja banalizada, de tal forma que essa, esse, esse banalizar, permita o acesso da massa, certo, aí onde é que se, se torna aqui a cultura de massa, certo, e o zero, a cultura erudita fica para eles, vocês vão ter um, só o substrato dessa cultura, né, vocês não vão ter contato direto com essa, com essa arte, né, vocês vão ter um contato indireto, perfeito, vão ser coisas produzidas a partir daquela arte originária, certo, então, tem a arte erudita, produzida por uma elite intelectual, refinada, com alto valor estético, e mais elaborada, na visão dos autores, ela deveria ser, né, os autores, os, os teóricos, os críticos, né, da escola de Frankfurt, ela deveria ser preservada e usada como meio para atingir as camadas intelectuais com suas ideias, tá, a cultura popular é aquela cultura, né, o São João, né, o Boi Bumbá, enfim, é autêntica, vinculada às culturas tradicionais, mais intuitiva e com menos, com menor refinamento técnico, na visão dos autores, ela deveria ser preservada e usada como meio para atingir as camadas populares com suas ideias, tá, então é uma, seria como se fosse uma, um escape, tá, para promover a emancipação. Mas já a cultura de massa, diferente das outras, esta é inautêntica, é fruto de uma fusão de elementos, mas é um recurso capitalista para vender seu pensamento e manter o domínio. Ela se limita a levar o entretenimento para distrair as pessoas das reais crises. Segundo os autores, deve ser destruída e é a mais presente em todas as camadas, classes da sociedade. Então, professor, me dá um exemplo aí de uma arte erudita, de novo. Vamos para o cinema, que é algo mais familiar para vocês. No cinema, você tem, por exemplo, toda a saga dos Vingadores, tá certo? Toda a saga. Aquilo ali é arte? É questionável. Não é arte. Como cinema, não é arte. Por quê? Porque o objetivo ali da Disney é sempre vender mais. O objetivo é sempre produzir capital, reproduzir o capital. Tá certo? Ora, é bom, é, mas desvirtua, destoa da realidade. Nada daquilo ali existe, pelo menos até onde a gente sabe. Aquele aspecto cosmológico. Perfeito? Então, os filmes que são mais, os filmes e séries que são mais direcionados para uma conotação da realidade, esses são mais elitizados, né? Eu utilizo uma linguagem que você desinteressa daqueles filmes, tá? Imagina que eu estivesse fazendo uma live aqui de, vamos lá, sei lá, algo que esteja na moda, né? Enfim, alguma coisa que fosse interessante para a juventude e para a maioria das pessoas. Estivesse falando aqui do Bolsonaro, por exemplo, enaltecendo o governo bolsonarista. Bom, eu estaria, aqui eu estaria, é, com mais gente acompanhando, né? Por quê? Porque aquilo ali, as pessoas, é, tem um certo grau de interesse. Perfeito? Então, eu consegui delinear aqui, uma cultura de massa. Aquilo que faz com que as pessoas, é, é, não olhe para a realidade, né? Olhe só para o ilusório. Tudo que é ilusório é atrativo, procura ser enfeitado demais, perfeito? Por quê? Porque faz com que você, né? O indivíduo, ou a massa, é, não observe a sua própria condição histórica. Perfeito? Então, essa cultura de massa é justamente isso, né? Enquanto a elite, ela tem acesso a um, um, um tipo de conhecimento mais abrangente, né? Mais, é, específico, é, a cultura de massa, ela promove, né? Uma, uma cultura em que você, é, está sempre na condição, de zumbi, né? Sempre com os olhos tapados, perfeito? Você, você tem uma educação, né? É promovida uma educação, em que você, é, não, não se, não use de recursos, para, é, é, se estabelecer como, é, é, livre, perfeito? Então, veja, é, por aí, né? Aula de filosofia, você vai pegar uma aula, aula de cinco minutos, né? Outro dia, uma aluna estava reclamando que ela, ela entendeu Sócrates com um vídeo de cinco minutos, aí, puxa vida, né? O Platão escreveu 30 livros, pelo menos 30 livros, e a menina entendeu todo o pensamento platônico em cinco minutos. Então, percebe, o, o distoar, né? Do argumento, né? Enquanto a cultura erudita faz com que, né? A elite tenha o contato com, com algo de um nível, né? Tanto no campo artístico, quanto na cultura, né? Em termos de conhecimento, a cultura de massa, ela tem acesso, de recortes, dessa, dessa arte, e recortes, dessa, dessa, desse conhecimento, né? Você, é promovido para a gente o conhecimento mínimo das coisas. Você só conhece aquilo que você precisa para reproduzir o capital, você só precisa saber daquilo que, que, que te proporciona reproduzir o capital, tá? Então, isso é a cultura de massa, né? A grande crítica que esses caras estão fazendo. Então, no Eclipse da Razão, Rokerheim diz o seguinte, parece que, enquanto o conhecimento técnico, expande o horizonte da atividade do pensamento humano, a autonomia do homem, enquanto indivíduo, a sua capacidade de opor resistência ao crescente mecanismo de manipulação de massas, o seu poder de imaginação e o seu juízo independente, sofreram uma redução. O avanço dos recursos técnicos da informação se acompanha de um processo de desumanização. Então, percebe, aquela questão que eu falei para vocês no início, como é possível isso, cara? Um ser humano ser tão inteligente e ser tão incompetente para resolver os problemas sociais? É porque não existe uma disposição racional para resolver esses mesmos problemas, certo? Não existe um interesse, tá? Mas, do ponto de vista, veja que Rokerheim e Adorno, ele tem uma visão da obra de arte, essa democratização, na verdade, é uma banalização da obra de arte, aparece outra figura, Walter Benjamin, que tem uma visão diferente deles. Ele acha que esse contato que o indivíduo tem com a obra de arte promove uma condição de possibilidade de conscientização dessa massa, dessa sociedade de massa. Então, perceba, quando o indivíduo compara aquilo que ele está consumindo, no pensamento de Benjamin, o indivíduo percebe aquilo que ele está consumindo é inferior àquilo que a elite está consumindo, eles vão se revoltar, eles vão exigir cada vez mais acesso a essa obra de arte elitizada. Então, esse é o ponto de vista de Benjamin, Walter Benjamin. Benjamin não concordava totalmente com Adorno e Hockenheim, adotando uma postura mais otimista no que diz respeito à indústria cultural e à emancipação política. Enquanto os dois últimos destacavam que a cultura veiculada pelos meios de comunicação de massa não permite que as classes assalariadas assumam uma posição crítica em relação à realidade, Benjamin enfatiza que a arte dirigida às massas pode servir como instrumento de politização. Está certo? Então, e aí ele vai dar ênfase sobretudo ao cinema. Ali ele vai dar como exemplo, e aí eu sugiro até que vocês assistam, Tempos Modernos de Charles Chaplin. Aquela percepção com o cinema, o indivíduo vai perceber que ele faz parte daquele grupo de membros da indústria. Ele é um escravo. Para quem assistiu o filme Tempos Modernos deve saber do que eu estou falando. Então, observando aquilo lá, ele vai dizer, puxa vida, eu sou aquilo, aquilo ali sou eu. Então, eu preciso modificar isso aí. Então, a obra de arte abre esse precedente, dá essa abertura para o proletário ter contato com determinadas obras que fazem justamente essa crítica à sociedade capitalista. e ao fazer essa crítica abre o precedente para a, vamos dizer assim, a petição da emancipação humana, né? Ter uma melhora na qualidade de vida. Perfeito? Bom, e aqui uma questão para a gente fazer esse ensaio, fechar esse ensaio aqui, essa primeira geração. Então, vejam só, qual dos argumentos abaixo, não, né? Então, quando forem abordar uma questão do Enem, leia o enunciado com bastante calma, tá certo? Esse aqui, o enunciado é curtinho, quando for maior, eu vou dar mais algumas dicas. Então, qual dos argumentos abaixo, não, caracteriza a crítica feita pela escola de Frankfurt à razão ocidental, né? Quando ele fala aqui razão ocidental, ele está se referindo à razão instrumental, tá? Então, veja, letra A. A escola de Frankfurt confronta-se com a questão da autodestruição da razão, examinando o escalar de razão e barbárie da história, comprometendo-se assim a pensar como é que a razão humana pode entrar em um conflito tão radical consigo própria, certo? Então, é justamente, isso daí está correto, perfeito? Por quê? Porque lá na teoria crítica, Hockenheimer vai justamente fazer esse contraponto entre a razão prometida pelo iluminismo, o movimento iluminista do final do século XVIII e a racionalidade que foi promovida a partir do século XIX, durante todo o século XIX e início do século XX. Então, ele vai dizer, cara, se você olhar para os iluministas, aquilo que eles preconizavam com o desenvolvimento da racionalidade, não é nada parecido com isso que a gente está vendo aqui no século XIX. A razão virou razão técnica, certo? Ela está subjugada ao capital. Então, é justamente essa ideia. A razão humana pode, ela entra em conflito com a radical, com aquele próprio, com consigo mesma. O que é essa racionalidade? Qual é a utilidade dela? Qual é o objetivo? É multiplicar o capital, reproduzir o capital ou promover a emancipação humana? Está certo? Então, a letra A está correta. Letra B. Para os filósofos, filósofos da escola de Frankfurt, principalmente para Dorn e Hockenheim, há uma implicação paradoxal da razão ocidental e do mito. O próprio mito já era, já é razão e a razão volta a ser mitologia da modernidade burguesa. Isto é, se o mito se baseia na imitação de fenômenos naturais, a ciência moderna substitui a mimese pelo princípio de identidade. Está certo? Então, essa segunda também, fala, Fala, Morelo. Então, essa letra B também está correta. Por quê? Porque existe essa, a razão, ela se tornou uma mitologia quando faz aquela promessa de que iria resolver todos os problemas da humanidade. Na verdade, não resolveu. Certo? Então, tem esse contraponto, sim, tem essa comparação que Adorno faz. A letra C. Segundo os filósofos da escola de Frankfurt, a racionalidade moderna deve contrapor ao irracionalismo inerente à sua própria constituição. uma visão instrumental da razão na tentativa de adequar meios e fins. Para esses filósofos, a razão deve observar e normatizar, calcular, classificar e dominar a natureza, controlando as incoerências, injustiças e os casos, né, e os acasos da vida. Certo? Então, veja, aqui, aqui está problemático, né? Aparentemente, está meio, está destoando daquilo que os meninos da escola de Frankfurt defendiam. Mas vamos colocar ela em, né, em segundo plano. Letra D. A racionalidade ocidental configura-se na crítica feita pela escola de Frankfurt como razão de dominação, opa, e controle na natureza exterior e interior, né, a do homem, né, e a da natureza. Ao separar sujeito e objeto, corpo e alma, natureza e cultura, destituem o indivíduo de seu aspecto empírico e singular, transformando-o em um autômetro, ou seja, em um robô. Certo? Então, aqui também está certa a letra D. Por enquanto, a gente observa que a letra C está com mais problemas na narrativa. Letra E. Para a escola de Frankfurt, a racionalidade moderna adota a mesma atitude com relação aos objetos que um ditador em relação aos homens. Conhece-os para melhor os dominar. A crítica desses filósofos se dirigiu a um tipo de saber que se, que quer ser sinônimo de poder e que tem a técnica como sua essência. Certo? Então, é justamente isso também, né, a razão instrumental é uma razão técnica. Ou seja, eu quero, eu procuro desenvolver o conhecimento para saber fazer, transformar a natureza para, em função do capital. Então, é a letra C, pessoal, que está errada, que a gente está pedindo aqui, a que não caracteriza a crítica feita pela escola de Frankfurt, certo? Então, segundo os filósofos da escola de Frankfurt, a racionalidade moderna não deve contrapor ao reacionalismo inerente à sua própria constituição. Uma visão instrumental da razão na tentativa de adequar meios e fins, tá? Então, é essa a ideia, tá? A razão, a racionalidade não é, não deve ter esse objetivo, né, de transformar, é, 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 procurar delinear os meios para atingir determinados fins, tá certo? Então, aqui a letra C, a primeira. Vamos ver a segunda questão agora. Bom, na segunda questão, aqui tá pequenininho pra mim, vou ler aqui do lado, é, então, tem a tirinha, certo? Então, diz o seguinte, o Kelvin, eu acho que rituais são importantes, meu ritual predileto é comer três tigelas de bomba de chocolate açucaradas e assistir desenho na TV na manhã de sábado inteira, um tipo de experiência transcendental, né, diz o Tigre, é, eu atinjo uma consciência inferior, tá certo? Então, a tira ao lado, deixa eu ler aqui, a tira ao lado possibilita-nos refletir sobre os meios de comunicação de massa e a influência que exercem sobre os indivíduos. Um dos grandes teóricos da chamada Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, decidiu, parte de, dedicou parte de sua obra à análise desse tema. Com base nos seus conhecimentos sobre a Escola de Frankfurt, marque a alternativa correta, tá certo? Então, veja, letra A, a tirinha expressa uma visão otimista dos meios de comunicação de massa, no caso, a televisão, capaz de possibilitar uma experiência transcendental e crítica do espectador, negativa, ele está falando aqui de uma consciência inferior, então, não pode ser uma experiência transcendental, verdade, mas ela não é crítica, tá certo? Ela é inferior. letra B, a indústria cultural para Adorno possui características positivas, pois democratiza o conhecimento despertando a sensibilidade, estimulando a imaginação e a reflexão crítica sobre a realidade, certo? Então, também, também, não é essa segunda, a letra B, porque ela não possui características positivas, ela não segue aquela linha de pensamento dos positivistas lógicos, tá certo? Muito pelo contrário, ele vai criticar esse movimento positivista. Letra C, a indústria cultural realiza para Adorno a vulgarização das artes, opa, a gente discutiu isso ainda há pouco, até aqui tudo bem, e dos conhecimentos, também, por quê? Porque o conhecimento é em função do capital, oferecendo produtos culturais médios, perfeito? A gente falou justamente sobre isso, por quê? Por que médios? Porque ele é uma, vamos dizer assim, uma cópia daquilo que a elite consome lá em cima, né? Toda arte que a elite consome lá em cima, a gente é, vamos dizer assim, é formatado aquela arte para a gente consumir aqui embaixo, é uma cultura mediana, tá certo? Então, a letra C é a correta, tá certo? A letra D, onde é que está errado? A democratização da cultura provocada pela indústria cultural possibilitou a redução das desigualdades sociais. Não, se estivesse falando aqui de Walter Benjamin, até tudo bem, a gente poderia aceitar isso aqui, mas como você está falando de Adorno, não, Adorno não vê, não olha por esse lado, né? Essa democratização, na verdade, é uma banalização da arte, né? Da cultura. Letra E, o processo de globalização provocado pela indústria cultural, tornou-se hegemônico hoje e corresponde à face humana do capitalismo. A face humana? Muito pelo contrário, a face desumana do capitalismo, tá certo? Então, a letra, o item, né, assertiva correta é a letra C. Perfeito? Bom, então, salto qualitativo, Jürgen Habermas. Eu não sei se vocês já perceberam, né, a minha amiga Érica está aqui presente, tá? eu não sei se você já percebeu, Érica, mas que perceba que tem todo um respaldo que a gente pode utilizar lá para fazer comentário na redação, tá certo? Então, veja, Jürgen Habermas, ele vai trazer, vai delinear uma teoria do agir comunicativo, certo? Participa da escola de Frankfurt, ele é membro da segunda geração, como eu falei a princípio, né, ele está vivo ainda, ele tem 22, 22, 92 anos, certo? De 1929, perfeito? ainda vive. Bom, então, o que é esse agir comunicativo? Então, do ponto de vista de Habermas, deixa eu ver aqui se, ponto de vista de Habermas, ele vai discordar em alguns pontos de Adorno e Hockenheim, certo? No que se refere aos conceitos centrais da análise realizada por esses dois filósofos, certo? Razão, verdade, democracia, eles vão procurar reconceituar esses termos, perfeito? Em sua análise, em suas análises, Adorno e Hockenheim chegaram a um impasse quanto à possibilidade de uma razão emancipatória, já que a razão estaria asfixiada pelo desenvolvimento do capitalismo. Então, o que é que está em jogo aqui, pessoal? Imagine que, desculpa, Erika, agora que eu vi que você comentou. Entendo. Não, eu vou colocar aqui você, o ideal é que você aparecesse. Você verifica aí seu microfone. bom, então, o que é que está em jogo aqui? Então, veja, se você pegar a obra de Kant, vocês vão perceber que Kant, quando ele fala, nos três livros mais famosos de Kant, crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade de julgar, respectivamente, essas obras falam o seguinte, a primeira, vai separar filosofia e ciência. Então, ciência é uma coisa, filosofia é outra. Na segunda obra, crítica da razão prática, Kant vai tratar sobre a moralidade, a ética. E crítica da faculdade do juízo, Kant vai falar sobre a estética. Três esferas de conhecimento distintas, áreas diversas. A filosofia, ela vai tratar de tudo isso, mas de modo, vamos dizer assim, transcendental, fora, ela vai só observar, delinear como é que funciona essas três áreas de conhecimento. Então, quando Kant faz isso aqui, os meninos da teoria crítica vão pensar o seguinte, bom, a razão, ela chegou, tem um problema, a razão, ela é, refém do capitalismo. Não existe ciência neutra, para dar um exemplo. A ciência, ela vai fazer aquilo que o capitalismo pedir. Então, veja, se eu sou cientista e eu estou com um projeto que vai mexer com a economia mundial, esse projeto, essa descoberta, vai limitar a economia mundial, esse projeto, ele não vai ser financiado, certo? E se eu conseguir, com os meus próprios recursos, desenvolver esse projeto, ele vai ser confiscado. Se você pegar na história, você vai ver Nikola Tesla, você vai ter um, na teoria da conspiração, tem um sujeito que conseguiu desenvolver combustível com água, né? Então, esses caras vão ser subjugados, nem aparece no livro de ciência. Por outro lado, se eu desenvolver uma pesquisa em que vai ser lucrativa, aí eu encontro patrocinadores, tá certo? Então, perceba que dentro dessas três esferas de conhecimento, existe uma maior, que é a política, e uma que engloba todas essas aí, que é a economia. a economia, a política, engloba a moral, a estética e a ciência, e a economia engloba a política, que já engloba as outras três, tá? E outras esferas subjacentes. Perceba que não existe uma, né, uma emancipação da racionalidade. A razão, ela, ela está subjugada à lógica capitalista. É, é, é essa conclusão que chega a teoria crítica de Adorno e Hockenheim. Perfeito? Ora, aí, Habermas, ele fala justamente sobre isso, né, então, já que a razão estaria asfixiada pelo desenvolvimento do capitalismo, certo? É, o impasse que chega, né, não dá para desenvolver, como é que eu posso falar em emancipação da racionalidade, se essa racionalidade, ela está subjugada ao capital? Perfeito? Então, o Habermas vai tentar superar essa, essa limitação. De acordo com Habermas, essa é uma posição perigosa em filosofia, pois poderia conduzir a uma crítica radical da modernidade e, em consequência, da razão, que levaria ao irracionalismo, tá certo? Então, ele vai dizer, a gente não pode ficar só nisso, a gente tem que encontrar um novo caminho para promover a racionalidade, a sua, tão sonhada, emancipação, e como é que eu posso fazer isso? De que modo isso pode ser estabelecido? Tá certo? Então, deixa eu trocar o slide aqui. A base teórica de Habermas é a seguinte, ele discorda, como vimos, dos resultados pessimistas da análise de Adorno e Hockenheim, segundo a qual a razão não mais se realiza no mundo, porque o capitalismo em sua complexidade teria conseguido narcotizar a consciência do proletariado e dessa forma perpetua-se como sistema. Então, aquele acesso, colocar aspa democrático à obra de arte, faz com que a classe revolucionária, delineada por Marx, se sinta confortável, uma zona de conforto, se sinta satisfeito com aquela condição. Por quê? Porque eu não trabalho mais os sete dias, eu trabalho cinco dias ou cinco dias e meio e tenho uma folga, tenho um lazer e isso aí está bom para eu viver. Então, aquela arte, inclusive, faz com que eu sonhe e quando eu sonho demais, eu esqueço da realidade. Perfeito? Então, Habermas lembra que essa conclusão que chegou aos primeiros pensadores. Mas, para Habermas, existem pontos falhos nessa análise, cuja identificação permitiria propor uma retomada do projeto emancipatório, porém, em novas bases. Na realidade, o filósofo rompe com a teoria marxista, guardem isso, tá, pessoal, em seus pontos fundamentais, tais como a centralidade do trabalho e a identificação do proletariado como agente de transformação social. Então, quem é que vai promover a emancipação agora? Ao invés de ser o proletariado, como pensava da primeira geração dos teóricos críticos, Habermas vai dizer não, vamos destituir o proletariado dessa função. Eles não mais vão ser exclusivamente o agente de transformação social. Vai ser outra coisa. Que outra coisa seria essa? Então, nas palavras de Habermas, como variável independentemente, desculpa, como variável independente, aparece, então, o progresso quase autônomo da ciência e da técnica. Ele está retomando aquela ideia lá da primeira geração, do qual depende, de fato, a outra variável mais importante do sistema, a saber, o crescimento econômico. Então, ele está delineando aqui aquilo que eu falei, certo? Tem a ciência, os trabalhos científicos, mas, englobando a ciência, a ética e a arte está a economia, tá certo? Então, a saber, o crescimento econômico. Cria-se, assim, uma perspectiva na qual a evolução do sistema social parece estar determinada pela lógica do processo técnico-científico, tá certo? Então, ele está retomando exatamente essa discussão, perfeito? Então, esse agir instrumental, né, que é aquela, aquela ideia de razão instrumental que os meninos falavam, então, esse agir instrumental, certo? É um saber empírico voltado para o mundo do trabalho, a técnica, certo? E visa uma finalidade, a máxima eficácia, seja na economia com o lucro, seja na política com o poder, seja na ciência com a eficácia, né, o objetivo, né, o resultado, tá certo? Então, esse é o agir instrumental. Mas qual é o problema desse agir, né, qual é o problema aqui em questão, na verdade? Então, o agir instrumental, segundo Habermas, e a primeira geração da escola de Frankfurt, certo? Ele colonizou o agir comunicativo, certo? Ou seja, não existe tudo aquilo que é feito, que é pensado, né, que é discutido, é discutido em função de quê? Do capital, do interesse econômico, tá certo? Então, esse é o grande problema apontado por Habermas, e também pela, né, primeira geração, como a gente viu. Então, a gente deve estabelecer aqui, como superar, porque as consequências é o quê? São o o problemecimento da subjetividade das relações acreditivas, tá certo? Eu vou sempre, né, as relações são calcadas naquilo que as outras pessoas têm, né, o poder aquisitivo, as ações, ela, a justiça é subjugada, né, em relação à eficácia, os valores políticos e éticos são subjugados, são colocados em segundo plano, por isso aparece a corrupção, certo? Então, a minha ação aqui enquanto político, qual é o objetivo? Né, é, lucro, dinheiro, eu coloco o lucro acima de tudo e qualquer coisa, tá? Por isso que aparece tanta corrupção, por quê? Porque o que só faz sentido nessa, nesse agir instrumental é a finalidade, então, o sentido acaba aqui, o sentido da vida, certo? O sentido da vida é você conseguir dinheiro, quanto mais, melhor, né? Então, imagine, você tem essa, né, de modo inconsciente, né, aqui no campo da psicologia, que aí, você vive para ganhar dinheiro, quando você trabalha com muito dinheiro, né, e você sabe que a ética e a justiça estão subjugadas ao dinheiro, você não se preocupa em ser moral, você se preocupa em ser eficaz, né? Sua função aqui do mundo é ganhar dinheiro, então, quanto mais eficaz você é, quanto mais você ganhar dinheiro, ora, então, eu vou colocar em segundo plano, a moral, certo? E a política, no verdadeiro sentido da palavra, né, que é a prática do bem comum, tá certo? Então, isso fica em segundo plano, isso é problemático, é o grande problema desse agir instrumental, perfeito? Então, essa escola de Frankfurt na segunda geração, ainda na primeira também, trata a razão instrumental, analisa, essa razão instrumental que é objeto, ferramenta, na verdade, do capitalismo tardio, né, essa posição de Habermas, a tecnologia avançada, produção em larga escala, consumo de massa, perfeito? Então, esse, do nosso tempo, né, o problema que se depara Habermas, é justamente esse, essa razão instrumental, ela deu um salto qualitativo, ficou ainda mais problemática, tá certo? A razão comunicativa, por outro lado, ela procura estabelecer conhecimentos, é, 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 conhecimento que promova um diálogo, tá? É, onde eu coloque, expõe as minhas ideias, né, e dentro dessa intersubjetividade, certo? Haja um consenso, né, observando o interesse daquela coletividade, tá? Ele entende que essa ação comunicativa, né, ela vai superar essa, essa, essa problemática do agir instrumental, tá? Para Habermas, certo? Ou seja, Habermas propõe, então, uma nova perspectiva, outro conceito de razão, a razão dialógica, ou comunicativa, que brota do diálogo e da argumentação entre os agentes interessados numa determinada situação, certo? Então, é esse diálogo. Bom, o que é moral aqui? O que é, né, pode cair uma questão lá no Enem sobre moralidade em Habermas. Aí você vai lembrar do agir comunicativo. Moral não é aquela regra deutológica, por exemplo, em Kant, que tem um imperativo que você deve seguir em qualquer circunstância. Não, em Habermas, ele diz, ó, vou observar como é que a gente deve agir enquanto moralmente social. Tá? Então, eu vou agir de acordo com aquilo que foi interesse para o grupo. Então, o grupo senta, discute, né, delibera e vai traçar o que é, quais são as melhores formas de agir em determinadas circunstâncias, né, de acordo com o interesse daquele grupo. Ele acredita que, dessa forma, ele consegue superar essa influência do capitalismo, né, na racionalidade. É a razão que surge da chamada ação comunicativa, do uso da linguagem como meio de conseguir um consenso. Para tanto, é necessário uma ação social que fortaleça as estruturas capazes de promover as condições de liberdade e de não constrangimento, imprescindíveis ao diálogo. E ele, ele, ele salienta. essas regras, né, esse diálogo, ele tem que ter um ambiente propício, tá? Então, ele vai dizer aqui, regras do diálogo, a não contradição, não pode haver um, né, uma opinião contrária aqui, né, ou seja, tem que ser consensual, certo? A clareza do argumento tem que ser bem estabelecida ali, tá? E a falta de constrangimento de ordem social. E aqui ele está falando de regimes democráticos, tem que ter um ambiente democrático. Se tiver um ambiente totalitário, aí não tem uma abertura, né, um precedente para a ação comunicativa, tá certo? Então, deixa eu mudar o slide para vocês. O agir comunicativo, né, ele promove, né, ele está dentro do mundo da vida, ele promove uma sociabilidade, na visão, é, não visa a dominação, mas o entendimento, o bem-estar. Perfeito? Então, a ideia aqui, repito, é promover um diálogo em todos os aspectos, né, que envolvem o indivíduo humano. É preciso discutir para promover um consenso, né, verificar qual é a melhor maneira de resolver aquele problema, tá certo? De tal forma que o objetivo final seja o grupo, o indivíduo humano, né, ou melhor, a intersubjetividade ali em questão, tá certo? E não o interesse capital, tá certo? E aí é onde se estabelece uma verdadeira democracia, é quando o indivíduo senta e conversa. Nesse contexto, nasce um novo conceito de verdade, né, a verdade intersubjetiva. Importante isso também para o Enem, tá, pessoal? O que é isso? A verdade intersubjetiva é justamente aquele, aquela decisão em que aquele grupo, né, que deliberou sobre determinado assunto chegou. Então, a gente chegou ao seguinte, o seguinte resultado, para a gente agir moralmente, a gente deve seguir esse padrão aqui. Pronto, aquele padrão ali são a verdade naquele contexto, naquela área específica de debate, tá certo? Então, verdade intersubjetiva, tá, o conceito de verdade também se modifica em função dessa nova perspectiva. O autor, né, Habermas, propõe o entendimento da verdade não mais como uma adequação do pensamento à realidade, mas como um fruto da ação comunicativa, não como verdade subjetiva, mas como verdade intersubjetiva que surge do diálogo entre os indivíduos. Perfeito? Então, a ideia aqui é que dentro desse debate, dentro dessa argumentação, nasce ali de maneira consensual um novo entendimento de verdade. Aquele entendimento de verdade vai servir ali para aquele grupo que deliberou, né, democraticamente, né, colocaram suas posições e perceba que aqui a argumentação, a lógica e a linguagem são fundamentais nesse contexto democrático. Certo? Então, primeira questão aqui de Habermas para a gente finalizar, certo? Jürgen Habermas pertenceu inicialmente à escola de Frankfurt, né, ele pertence na verdade, mas só que tem uma, enfim, não é objeto de nossa discussão. Também conhecida como teoria crítica. antes de fazer seu próprio caminho de investigação filosófica. Sobre o pensamento de Habermas assinale o que for correto. Então, sempre quando você for abordar uma questão do Enem, observa esse anunciado, tá? Eu sugiro que quando tiver uma questão, um recorte de texto, você não leia primeiro o texto. Lê primeiro o que pede a questão, né, sobre o pensamento de Habermas assinale o que for correto. Imagine que tivesse um texto aqui para você apreciar. Bom, antes de ir para o texto, aí você lê esse anunciado aqui, certo? E depois vem para assertivas, tá? Leia assertivas de modo, tá? Leia cada uma delas. Depois de ler tudo isso, aí sim você lê o texto. Por quê? Porque o texto, na leitura do texto, já vai apontando para qual delas você pode voltar inicialmente, tá certo? Então, veja, sobre o pensamento de Habermas, assinale o que for correto. letra A. Ao afastar-se da escola de Frankfurt, Jürgen Habermas abandona, ao mesmo tempo, a teoria crítica da sociedade e a crítica da razão instrumental. Negativa, a gente viu que não. Ele dá só nova roupagem, né? Ele vai chamar a razão instrumental de agir instrumental. Letra B. ao contrário de Max Hockenheim e Theodora Adorno e Walter Benjamin, Habermas continua fiel ao materialismo histórico, ou seja, à ortodoxia marxista. Não, ele também vai... Professor, no caso, seria a letra D, né? Não, a letra A. Esse daqui também está equivocado porque ele vai dizer os proletários não são o agente revolucionário mais. Ele oferece uma nova visão que é justamente aquele agir comunicativo. É a democracia discursiva. Tá certo? Então, a letra B também não é. Não, no caso, a D de dados. Ah, sim. Joia. Perfeito, Érica. Então, vamos lá. letra D, a racionalidade comunicativa contida na teoria da ação comunicativa de Habermas elabora-se na interação intersubjetiva, joia, mediatizada pela linguagem de sujeitos que desejam alcançar, por meio do entendimento, um consenso autêntico. Perfeito. É justamente esse o gabarito. Tá? Por quê? Porque ali se dá, se estabelece a democracia. Dentro do capitalismo mesmo. Né? Dentro do capitalismo mesmo. Perfeito? Muito bem, Érica. Percepção. A última questão, para a gente finalizar por hoje, é, bom, elaborada nos anos 1980, em um contexto de preocupação com o meio ambiente e o risco nuclear, a ética do discurso buscou reorientar as teorias deontológicas que a antecederam. um exemplo está contido no texto a seguir. Né? Deontológicos são uma teoria moral que remete à ideia de obrigação. Você é obrigado. Tá certo? Então, deixa eu pegar aqui, porque aqui está muito pequenininho. É, de maior gravidade são as consequências que um conceito restrito de moral comporta para as questões da ética do meio ambiente. O modelo antropocêntrico parece trazer uma espécie de cegueira às teorias do tipo kantiano, no que diz respeito às questões da responsabilidade moral do homem pelo seu meio ambiente. Tá certo? Então, perceba que tem um texto, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre a ética do discurso, né? O texto de Habermas, é correto afirmar que a ética abrange as ações isoladas das pessoas visando adequar-se às mudanças climáticas e às catástrofes naturais, negativo. Não tem nada muito raso o argumento, né? Parece que não está levando nada daquilo que a gente viu até agora sobre Habermas. Corresponde à maneira como o homem deseja construir e realizar plenamente a sua existência no planeta? Opa, parece que sim, né? Por quê? Veja, corresponde à maneira como o homem deseja construir e realizar plenamente a sua existência no planeta? Então, eles aqui vão deliberar, né? Como agir com a natureza? Qual é a melhor maneira da gente agir com a natureza? E aqui, esse debate é um debate moral, certo? Como é que a gente deve agir? Perfeito? Então, esse agir com a natureza vai observar-se como o homem, na sua totalidade, certo? Pretende continuar a existir, né? Ele consegue viver sem a natureza? Não consegue? Então, a linha de debate, de discussão é em cima disso, tá? Então, a letra B parece ser a resposta correta, mas vamos às outras. Letra C, compreende a atitude conservacionista que o sistema econômico adota em relação ao ambiente? Não, né? Ele vai colocar a economia sempre segundo plano aos interesses do homem, tá? A economia no capitalismo tardio, ele é muito desumano, tá? Então, ele coloca o homem no segundo plano, tá? Então, ele não vai se preocupar em preservar a natureza, por quê? Porque não se preocupa em preservar o próprio homem, né? O que é, parece ser absurdo, sou absurdo isso na nossa mente. O C não é. Letra D, implica a instrumentalização dos recursos tecnológicos em benefício da redução da poluição. Ó, implica a instrumentalização, né? Dos recursos tecnológicos em benefício da redução da poluição. Não, a instrumentalização implica a ideia de racionalidade, né? Daquele agir instrumental. Então, ele nega, isso aqui não pode influenciar nos interesses do homem. O homem vai ver primeiro o que é bom para ele, para depois é agir em função da reprodução do capital. Letra E, refere-se à atitude de retorno do homem à vida natural, observando as leis da natureza e sua regularidade. Não, uma regressão, um retorno, remete à ideia de que o homem deve regredir, né? Tecnologicamente. Não, não faz sentido isso. Ele não entra nesse mérito. Então, a letra B parece ser mais coerente com o pensamento de Habermas, né? Corresponde à maneira como o homem deseja construir e realizar plenamente a sua existência no planeta. Então, ele vai deliberar, né? Ele vai ver o que é certo e o que é errado realizar naquele contexto. Certo? Então, ele vai deliberar. O agir comunicativo vai entrar em cena aí. Perfeito? Bom, pessoal, então, para finalizar as considerações finais, deste modo, razão e verdade deixam de ser conteúdos ou valores absolutos e passam a ser definidos consensualmente, né? De modo deliberativo, né? Democrático. E sua validade será tanto maior quanto melhores forem as condições nas quais se deu diálogo, o que se consegue com o aperfeiçoamento da democracia. Aqui ele remete a uma crítica, né? a autoritarismo e quando a gente for estudar Hannah Arendt, a gente vai entrar muito nesse mérito aqui, mas para isso eu preciso que vocês tenham aula com a professora Darlene, de história sobre a Segunda Guerra Mundial e o nazismo, tá? Mas na próxima aula eu vou trazer Foucault e Hannah Arendt, tá? Então, são dois pensadores que também podem cair lá na tua prova do Enem. O pensamento de Habermas incorpora e desenvolve reflexões propostas pela filosofia da linguagem. A ênfase dada à razão comunicativa pode ser entendida como uma maneira de tentar salvar a razão que teria chegado a um beco sem saída. Assim, se o mundo contemporâneo é regido pela razão instrumental, conforme denunciaram os filósofos que antecederam na escola de Frankfurt para Habermas, caberia a razão comunicativa, enfim, o papel de resistir e reorientar essa razão instrumental. tá certo? Então, ele tem essa ideia. Bom, aqui cabe uma, não cabe aqui uma crítica a Habermas, no objetivo, o objetivo aqui é, né, é o entendimento dele para resolver questões no Enem. Em outro momento, a gente faz uma crítica sobre esse pensamento dele. Bom, pessoal, então, Érica, muito obrigado por ter vindo para a nossa primeira aula, certo? Essa aula foi gravada, estamos concluindo, e na próxima semana, se não me falha a memória, a gente vai retomar com filosofia, filosofia moderna, com o professor Marcones, tá certo? Quer falar alguma coisa, Érica? É, no caso, eu acho interessante a questão da arte, né, sobre, no capitalismo, ela ter deixado de ser algo puramente para se expressar, para passar a ser um produto, aí, acaba não sendo exatamente o que seria arte, né? Perfeito, perfeito, ela deixa de ser arte, né, para ser um produto, né, uma mercadoria. Marx tem a, tem um, na universidade tem um ditadozinho que diz que tudo que o capitalismo toca, né, é uma referência ao rei Midas, né, que tudo que ele tocava virava ouro, né, Marx diz, tudo que o capitalismo toca, ele vira mercadoria, né, inclusive a obra de arte, né, outro dia eu discuti com a, discuti uma discussão saudável, com a professora falando que ela diz que o stream, né, democratiza a, o cinema, e não é verdade, né, se ela tivesse assistido essa aula, tivesse contado com a escola de Frankfurt, ia perceber que não, se trata de uma, de uma, democratização, né, se trata justamente de entretenimento, certo, entretenimento, por quê? Porque aí eu desvio a atenção dos indivíduos, né, eles não vão, é, veja, você maratona uma série, né, quando você, quando o stream chega, aparece uma série lá, e você maratona, você assiste, é, você é inclinado a assistir a toda, todos os episódios, é, em um ou dois dias, ora, quando você faz isso, quando você dedica o seu tempo livre para aquele entretenimento, é, você ficou escravo daquilo, né, entretenimento, o nome já deveria ser bem claro, né, é, vai só para você, é, vamos dizer assim, um escape, né, do, para se divertir um pouco, tá, mas vai ter que ter um momento de reflexão, e não é o que ocorre, é, naquele caso, né, você mergulha, você se aprofunda naquilo, certo, você fica limitado àquilo ali, tá, bom, então, a gente encerra por aqui, a gente retoma no próximo sábado, com, a filosofia moderna, com o professor Marcones, certo, obrigado, Erika, e até a próxima. Boa gente da aula, obrigada, viu? Nada, estamos juntos sempre, na segunda a gente vai discutir Maquiavel, certo, tchau, tchau, Erika.